Vamos observar aqui os números da CVC Brasil, operadora e agência de viagens referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita subiu 17,5% de R$ 269.356 para R$ 316.502, o resultado bruto subiu 9,2%, saiu de um prejuízo operacional para um resultado positivo aqui, pequeno, porém positivo, 2T24, e o prejuízo reduziu 86,7% de R$ 166.951 para R$ 22.174. Então estamos vendo alguns progressos aqui, leve ganho de receita e a redução aqui no prejuízo, do 1T24 para o 2T24, a receita caiu 10%, um ponto negativo aqui, de R$ 353.311 para R$ 316.502, redução de receita é um ponto bem negativo, resultado bruto reduziu 7,4%, resultado operacional, redução de 99,5% e o prejuízo aqui reduziu 35,5% de menos R$ 34.369 para menos R$ 22.174. Apesar da redução aqui na receita, estamos vendo aí uma redução também no prejuízo. Vamos ficar na torcida aí para a CVC conseguir se reestruturar aí, conseguir trazer os lucros novamente. Vamos ver alguns detalhes aqui, 2T23 para o 2T24. A receita subiu 17,5% e o resultado bruto lucro bruto subiu 9,2%. As despesas receitas operacionais reduziram 9,5%, muito bom aí, redução de despesas, aumento de receita e o resultado operacional fechou no positivo aqui, 2T24 contra um prejuízo anterior, resultado financeiro, o líquido, despesas financeiras reduziram bastante, menos 85,7% de menos R$ 116.000 para menos R$ 16.000, muito bom. Com isso daí o resultado dos tributos passou de menos R$ 171.796 para menos R$ 16.431, redução aí no prejuízo dos tributos de 90,4%. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 com prejuízo de menos R$ 166.951, também atribuído aos sócios, passou para menos R$ 22.174, redução aqui de R$ 144.777, muito bom aí, estamos vendo alguns progressos. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver como é que está o valor das ações em relação aos resultados. Prejuízo por ação, 2T24, R$ 0,04, receita, últimos 12 meses, R$ 1.537.000, com prejuízo de menos R$ 218.516, últimos 12 meses e a margem aqui, menos 14,2% em função aqui dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,42, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,88 e o PL está negativo, menos 4,52, aí também em função dos prejuízos. PSR, 0,64, PSR, ok aí, abaixo de 1, porém no aguardo dos lucros, né? PVP, 1,75, valor patrimonial por ação está em R$ 1,07, ou seja, estamos pagando R$ 1,88 por uma ação que vale R$ 1,07, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 75,2% a mais, hein? PVP aqui, 1,75, a ação não está com desconto, com base no valor patrimonial por ação. Retorno sobre patrimônio líquido negativo, menos 38,7%, aqui novamente em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, variação negativa aqui, do 1T24 para o 2T24, menos 14.310, capital social realizado, bem como o número de ações aqui não houve alteração, do 1T24 para o 2T24, valores de mercado 988.111, com dividendos 0% aqui nos últimos 12 meses. E o prejuízo acumulado aqui, hein? Menos 2.301. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 374.197, com um resultado operacional negativo aqui nos últimos 12 meses, menos 5.518 está em menos 67,8. E a dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 66,3% aqui, considerando uma dívida líquida de R$ 374.197, com um patrimônio líquido de R$ 564.120. Vamos ver aqui o gráfico, então, do comecinho de 2024 aqui, no dia 2 de janeiro, R$ 3,28. Já começou o ano aqui deslizando, né? Terminou o ano e começou o ano aqui com uma baixa bem expressiva, hein? E aqui a partir do mês 3, uma correção bem mais acentuada e agora está aqui em R$ 1,88. Vamos ver aqui mais alguns números, então, para finalizar os semestres aqui. Do segundo semestre de 2023 para o primeiro semestre agora de 2024, a receita caiu 22,8% de R$ 867.878 para R$ 669.813. E o prejuízo aqui reduziu 65,1% de menos R$ 161.973 para menos R$ 56.543. Observando semestres iguais aqui, do 1S2023 para 1S2024, a receita subiu de R$ 564.812 para R$ 669.813. E o prejuízo reduziu de menos R$ 294.906 para menos R$ 56.543. Então, estamos vendo aí alguns progressos realmente, apesar da redução aqui na receita, observando do 2S2023 para 1S2024. Também observamos aí uma redução bem interessante aí no prejuízo, né? Então, vamos ficar na torcida aí para que a empresa realmente consiga se reestruturar e voltar a dar lucros aí. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.